Como é produzido o trabalho do canal Chave Subconsciente e quais os valores fundamentais e essenciais do canal? Alusivo a esse tema, um internauta, ele comentou o seguinte Você falando, lendo, eu entendo isso como uma crítica que desaprova o meu canal Bom, primeiramente eu quero deixar bem claro que qualquer youtuber, qualquer apresentador, qualquer pessoa que leia apresentando um vídeo não está fazendo nada de errado Até porque, com certeza, uma pessoa que está oferecendo um trabalho para o público mas não está pondo o estrelismo como centro do trabalho Ler pode, o que não pode é ler errado que um youtuber não pode é passar informações equivocadas, falsas para o povo E outra coisa que um youtuber não pode fazer é trabalhar a fim de consumir a atenção do público fornecendo qualquer tipo de conteúdo Porque lá na frente vai haver uma cobrança Alguém vai cobrar desse youtuber que está ali produzindo qualquer material Ele está mais preocupado com views e likes do que com a veracidade do conteúdo com o qual ocupa a mente alheia Haverá uma penosidade para esse youtuber que está tão somente preocupado em aparecer e ganhar dinheiro porque está constituindo karma para a sua vida Quem utiliza o seu potencial e seus talentos as suas aptidões para vir no youtube para vir na mídia buscar a atenção aí do povo tão somente para sustentar o próprio ego vai com certeza ser reprovado pelo cosmos O meu canal não é produzido para oferir likes e views para o estrelismo para o sensacionalismo não é para isso O meu canal foi criado para trabalhar com as pessoas diretamente Por que eu leio os sonhos e depois comento Porque a linguagem do sonho ela é arquetípica codificada Por isso a interpretação que serve para uma pessoa serve para muitas Não existe interpretação de sonho genérica porque todo sonho tem elementos acessórios E toda interpretação de sonhos genérica contribui muito pouco com o desenvolvimento interior com o crescimento espiritual e com a expansão de consciência de que a pessoa precisa Desde que eu comecei o meu canal a minha preocupação tem sido sempre me relacionar diretamente com as pessoas respondendo a elas com rapidez e com veracidade Então se você olhar bem para o meu canal vai ter muitos vídeos que não tem iluminação em alguns vídeos não tem uma voz adequada a voz está muito baixa em outros vídeos tem algum outro tipo de detalhe que pode ofuscar o brilho aí para muita gente mas para muitas pessoas não Por que que não existe uma perfeição aí porque a minha preocupação é essa é atender eu não tenho muito tempo para ficar me preocupando com detalhe com iluminação com áudio eu procuro corrigir a todos os problemas na medida do possível mas eu tenho também uma preocupação com aquele internauta com aquela pessoa que veio comentou o sonho e que pode receber a minha orientação meu apoio aí através desse relacionamento que se dá em resposta através de vídeo então o dia está acontecendo as horas estão passando e eu não posso deixar o internauta uma semana três quatro dias para ganhar uma resposta porque ele está precisando é por isso que ele veio e comentou então ele quer uma solução ele quer uma luz ele quer um auxílio e eu posso auxiliar porque eu me formei em administração em 2011 eu sempre estudei muitos assuntos mecânica quântica espiritismo aliás eu leio todos os dias sou autor de livro também e preciso ler agora agora eu não entendo como ler uma mensagem seja algo desaprovável porque o que você não pode como já falei é ler errado para o povo mesmo que você esteja copiando você precisa copiar com fidelidade para fazer esse trabalho aqui no youtube eu tenho muitos autores quem lê o meu livro vai ver que lá nas referências está cheio de links e de informações de autores de mestres que eu li que eu estudei e não existe aí a pessoa que faça tudo sozinha quem faz tudo sozinho é um cão guloso porque não está repassando autor nenhum ela fala fala do conteúdo que ela apresenta mas ela não menciona um mestre que ela assistiu ela não menciona um livro que ela leu ela está fazendo apresentando para o público algo que não existe olha eu faço eu sei eu sou isso não existe existe nós somos nós fazemos nós conquistamos o meu trabalho ele traz a essência de muita gente aí que eu leio que eu estudei e só faço esse trabalho aqui na internet porque eu estou preparado para fazê-lo então eu não tenho motivo para me desculpar porque estava lendo um texto ou lendo um bilhete ou algo parecido é feio quando o youtuber fica inventando fatos ou quando ele é um cão guloso por likes por views quando ele está trabalhando somente em função do dinheiro e a recompensa financeira ela não é o centro do meu trabalho não é porque quando você coloca o dinheiro como centro do trabalho ele acaba se transformando numa grande corrupção porque o dinheiro ele é corruptivo se você tem o dinheiro como centro daquilo que você está fazendo você está visando somente ganhar dinheiro você muito provavelmente está aumentando o seu karma e alguém vai cobrar isso de você lá adiante e da mesma forma que eu não quero karma para mim também não quero para o meu internauta por isso procuro fazer o meu trabalho aqui com muito afinco com dedicação sempre aí com muita segurança acerca das informações que eu trago então os assuntos dos quais eu estou falando aqui eles também não são objeto de pesquisa de um mês de dois meses mais de trinta anos agora eu quero que você alargue um belo sorriso no seu rosto porque quando você vem para o meu canal seu pavilhão mental vai clareando mais e mais a medida que você se permite ser iluminado porque o escopo do meu trabalho é prospecto bem para todos o amor cristão que desconhece limites e fronteiras tão somente por esse poder de empatia cristã divina você sai sim do meu canal poderoso preparado como um cavalo de corrida para vencer pode ter certeza a essência do meu trabalho aqui no youtube é a irmandade é a prestimosidade cristã acima de tudo pureza de espírito caráter moralidade e honestidade obrigado por seu like se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir porque quem me segue segue o bem e bote um sorriso largo no seu rosto porque se você chegou no meu canal prova que você vocês são sim os sonhadores mais amados da Via Láctea porque o meu trabalho eu faço sempre com muito amor muita gratidão por assistir aos meus vídeos e aí e aí Vamos lá.